Falando de um bar, bebi todas pra poder ficar Perdi um grande amor, não sei o que fazer Amigo louco, tô ninguém pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde um programa seu Mas não me abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Sabe o que estou, diz que eu estou Com reta me apaixonar no outro dia Pô, diga por favor, fala aí no ar Não sei viver sem ela, que tenho calma aqui Com saudade dela cheio de desejo E pra ela, doutor, só quero mais um beijo Como se roubar, faltando de um bar, bebi todas pra poder ficar Perdi um grande amor, não sei o que fazer Amigo louco, tô ninguém pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde um programa seu Mas não me abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai louco, diz que eu estou Completamente apaixonado Todo dia, amor, diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Que tenho calma, que tenho calma aqui Com saudade dela cheio de desejo E pra ela, louco, só quero mais um beijo Sabe o que estou, diz que eu estou Completamente apaixonado No novo dia, amor, diga por favor Fala aí no ar, não sei viver sem ela Que tenho calma aqui Com saudade dela cheio de desejo Diz pra ela, doutor, só quero mais um beijo Eu tô louco e o meu 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 beijo Eu só quero mais um beijo